Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Primeira semifinal da noite, Black Danças na Weeblank Começa de gentice, é com você E é com vocês também, família, vamos jogar uma pra cima Semifinal O Black tá no mic, não faz isso por like nem por hype Até porque no mic ele sempre raciocina Sua calça tem corrente, eu achei isso decente Agora faz a transfusão pra sua corrente Sancuínea, já que você não entende O Black tá no beat, eu não quero falar que sua mente É seu limite, mas calma, eu não vim da palpite Camisa do exército, você fecha com a tropa da elite Mas calma, que o verso aqui é pesado Até porque irmão, mantém a ideologia Aqui não sou lesado Eu vim aqui da Bahia, pelas costas você é apunhalado Tropa de elite, Matias Mas calma, que o verso aqui é sinistro Eu boto a minha rima, que o verso aqui com certeza é pesado Quero ver você falar aqui na troca de argumento Pois eu sei que seu verso é bem fundamentado Demorou Em questão de decorada, tá sete e meio Tranquilão, tranquilão 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 É só zoeira, hein Tranquilão 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 Tu é monstro Você é monstro Meu irmão Maná Vai aguentar o meu freak É patente Correndo sem rente sanguína Eu quebro as correntes Tá ligado Meu irmão Você é o mau Que eu me livro Porque no meu sangue O rap já deu positivo Irmão Você já para No rap eu te rebaixo Assumei a postura E já fico cabisbaixo Aí você tá ligado No rap tu é idiota Já achou tua derrota? Achou que não Olhei no olho Aí você pode crer Você vai dançar que nem pimpolho Aí você tá ligado Rajada de flow É, eu nem prestei atenção Nas merda que cê falou Do rap Na batida de motores Tu não é MC Tu é design de interiores Vamo lá família Barulho para cima de Black Me dá uma Na frente Ganhei um Vou até puxar um grito Puxa um grito aí Putsunani Vou pensar Chega, chega É tudo na hora Vem daquele jeito Vem daquele jeito Vem daquele jeito Vem daquele jeito Todo mundo espera Batalha da aldeia, junto com a tsunami, muito flow, muita rima, muito sangue no tatame Batalha da aldeia, junto com a tsunami, muito flow, muita rima, muito sangue no tatame Na uizera que vai te dar pane, muito flow, muita rima, muito sangue no tatame Esse é o Black, muita decorada, e no seu botão tem é muito salame Na batida vagabundo agora você sabe, que na ui é jogador que nem se dane Black, 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 Black Friday, só da vexame Na batida, vagabundo mesmo, onde quem máquina é o back na seda Já sei por que você é o Black, altas rimas na tua lista negra Aêêêêêê, nego já ri, sabe por que é verdade É o Black, é o Black, já ficou a noite parceiro e você já vai tarde Tá ligado vagabundo, eu vou nessa rima e matando o mongol É o Black, Black da night, mas na uizeira brilha que nem o sol Na batida vagabundo e agora você vai passar mal Tipo o Draca, meu protetor é Jesus e nunca foi Sandal E aí meu mano Black Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Um, dois, três vai Rabbit Aham Na verdade eu nunca te esmereço Mas achei o seu conteúdo feio Porque no primeiro round eu mereço O cara falou que eu tava sete meio Só que minha rima aqui é tipo voadora Já que minha mente aqui é um avassaladora Você fez feio eu sou sete e meio Claro, tem roupa da professora Você não entende... Eu premoço que minha rima é sem viagem Mas aqui eu já percebi que seu cérebro passou por uma lavagem Você falou que eu sou design, na sua rima eu dou o timing Eu sou design, passo mensagem, se você manha, já sabe que é montagem Sabe que agora o Black já faz, isso daqui é rima com muito estudo Claro mano, eu sou Black Friday, promoção de conteúdo Você é uma partida que você fala, por isso que eu sigo na verdade Black Friday, rimado na Wii, putz, já passou da validade Terceiro! 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 E aí meus manos Então mano, achei meio pá inseguro, que nem gravado Vamos pedir grito então mano, porque eu achei, velho Ô família, se vocês acham que deu terceiro, sorte a voz, mano, tá ligado? Não pode ser meia vida não, terceiro! 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 Vai que vai essa porra S grandchildren os intensos Alguém Você tá ligado o que ta acontecendo aqui , vamo aproveitar esse momento Mano, joga a mão pra cinema da energia sincera Só tem os Bravo porra Se hermos, tem uma voz oits No segundo round, você falou de sol Claro que você é o sol, isso você mostra pra gente Se você fosse a lua, seu nível seria crescente E você cadente, na verdade eu acho que você tá triste e tá carente Não tem nem problema, você quer falar do sol? Bro, você é chato e também mongol Firmão, bro, faz som, joga o microfone no chão Cala esse óbvio, o irmão não manda nada Precisa ir na série, para com essas piadas Cê tá ligado, eu vou tomar uma brisa, um mic no chão Só pra ver se tu rima fazendo enquanto rasteja Não adianta, meu, cê tá falando Quando o teu te desenhou, ele devia tá espirrando Mas eu não vou rastejar Cê quer saber o porquê? Tô pronto pra te explicar É porque eu não fecho, corda com falso Onde a justiça é tipo a serpente, só mande descalços Descalço na batida, a realidade dói Não conhece grafite, tampouco os b-boy Irmão, cê tá ligado? É, falei até do salame Os b-boy cê sabe que o chão sempre volta a rame Não sou b-boy aqui no momento Mas se cê perdeu o ar, porque o molho foi de vento Aí cê não entendeu, aqui eu tô firmão Cê não pegou a visão, olho do furacão Cê pode crer, na batida eu sou prático Cê não vai perder a, porque decorado deixa ninguém asmático E cê tá ligado? Na batida essa sessão, tua rima é mais decorada Que a cara da Vera Verão Barulho pra batalha Caralho, muito barulho pra batalha Aí, por quem começou rapaziada Muito barulho respeito pras rimas de Black Naui Ah, tá parecido, mano, tá parecido Agora cê vai contar, mano Cê conta aí, eu tô cansado Demorou Rapaziada, levanta a mão pra quem curte as rimas do Black Vamos ver, vamos ver no visual primeiro Black, beleza Mãos pra Naui Conta, conta aí Desce, desce Mãos pra Black, primeiramente Mãos pra Black Naui, primeiro finalista da noite Palmas para Black Agora ganha essa forma Se você perder, bro Quando desce Vem essa bunda no meu remex Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Fazendo as nuvens Sempre tô voando, então tudo bem Usando as coisas como o Codem Todo dia agora eu tô Stone Tchau, tchau, tchau